Guilhermo, tá na sua mão Pô caralho, um cara na minha proche Guilhermo Caralho Guilhermo, cê tá um bosta Vai tomar no seu cu Mano, tem cara aqui, tem dois cara aqui, tem dois cara aqui Me ajuda caralho O cara é vesgo Vem suas puta Ele tá aqui, ele tá aqui Guilhermo Porra velho O que que foi? Nossa cola Ah cola, ele vai tomar no seu cu Ah cola, ele vai tomar no seu cu Eu vou te bater Não tem como eu atender Calma Porra Porra Nem com uma Porra Nche 容